Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimados e estimadas, ouvintes e internautas. Programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso. Uma saudação muito especial, carinhosa, para os integrantes do Clube da Fraternidade, aqueles e aquelas que, com a sua contribuição, mantém a programação da Rádio Rio de Janeiro, em especial a programação espírita, como o programa Novos Rumos. Em tempos de pandemia, quando acompanhamos o esforço hercúleo da ciência, das mais diversas disciplinas do conhecimento humano, na tentativa de encontrar recursos, meios para enfrentar o Covid-19, desde as vacinas, as medicações, os recursos, enfim, terapêuticos, que previnam, curem a Covid-19. Há que se louvar o esforço da ciência, de muitos que estão se dedicando em laboratórios, a pesquisas, a investigação. Como também aqueles que são os aplicadores do conhecimento da ciência, na ponta, médicos, enfermeiros, apoiadores da saúde, enfim, um arsenal de recursos humanos, físicos, logísticos, para enfrentar a pandemia. Esta, como outras pandemias, pelas quais a humanidade já passou, nos leva a uma reflexão sobre saúde, doença, sobre cura, autocura, e de tal forma que não é possível pensar estreitamente nos conceitos de saúde ou doença. A própria Organização Mundial de Saúde tem um pensamento amplo. E a doutrina espírita, já há algum tempo, vem dando o seu contributo para melhor compreensão do homem como um ser integral, espírito, perespírito e corpo, e a questão da saúde, da doença. Por exemplo, durante muito tempo, cria-se que a célula funcionasse como em regime dictatorial. O núcleo mandou e está mandado. Nada obstante, de uns tempos ao dia de hoje, a ciência vem se alargando, vem ampliando por meio da hipigenética, que é um ramo da biologia, que estuda as moléculas que interferem na regulação do núcleo celular, que a realidade é outra. A célula comporta-se como uma democracia. Ou seja, não há um determinismo celular. Há uma relação entre as células e as condições do meio, nutrição, estresse, dentre outras, que vem sendo estudado pela medicina. Mas, há que se colocar, de maneira muito particular, o comportamento moral, mental, que controlam o genoma humano. E esse tem sido o contributo da doutrina espírita. O pensamento jorrando continuamente da mente atua na intimidade celular, por meio de circuitos, sistema circulatório energético, etc. Esse campo tem sido aquele da mediunidade. Desde a primeira hora, no século XIX, quando prevaleceu as ações das investigações dos mais nobres cientistas que se debruçaram sobre os fenômenos mediúnicos. E os médiuns eram como o quê? Os telescópios dos quais se utilizavam para alcançar o mundo invisível como aquele, o telescópio, alcança as estrelas. devassar o mundo espiritual, tirar dele o véu do mistério, do sobrenatural e colocar o espírito tal qual a doutrina espírita como um ser inteligente no contínuo da vida. A existência está marcada pelo berço e pelo túmulo, mas a vida é aquém berço e além túmulo. E a doutrina espírita com o trabalho do pesquisador Allan Kardec traz essa realidade do espírito e traz a mediunidade num outro patamar filosófico-científico com fundamentação ético-comportamental. A primeira hora, portanto, do espiritismo na Terra, segundo Emmanuel, foi da investigação, da pesquisa e o homem da Terra dirigia-se ao céu, em bux, cadê resposta? E o benfeitor de Chico Xavier e todos nós, considerando o ano de 1960 como marco de uma nova era, diz que iniciava-se ali e nós estamos hoje no tempo em que, dada a realidade acontece dos espíritos como seres inteligentes da criação, a realidade do mundo espiritual e da mediunidade e do médium como intermediário entre os dois mundos, é hora de jorrar dos céus para a Terra a consolação e todos nós, perdidos nos labirintos da dor, do sofrimento, com as questões do ser, destino e da dor, encontramos na doutrina espírita as respostas que nos sustentam, que nos animam e nesse particular, os médiums que são pessoas comuns, têm um papel a desempenhar. Nesse contexto, alarga o conceito de saúde, de doença e expõe com muita precisão a interferência do espírito nas células, na intimidade celular e traz várias experiências da ação dos espíritos no mundo espiritual, utilizando-se da mediunidade de médiums com características específicas para a ação de cura. essa interferência na saúde, na doença, dando condições de intervenção para melhorar e até curar a enfermidade. Vamos ter agora a palavra de um médico, ele é espírita da Associação Médica do Mato Grosso, que vai trazer a sua contribuição como médico e como espírita sobre esse tema, a mediunidade, a sua ação da promoção da saúde. Vamos passar a palavra ao meu amigo do Dr. Luiz Augusto. Desejo saudar ao nosso querido amigo e mestre Edivaldo Roberto, bem como a toda a equipe de trabalho e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, em especial aos participantes do programa Novos Rumos. Sou Luiz Augusto dos Santos, médico, palestrante espírita, atualmente estou presidente do Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz em Cuiabá, Mato Grosso e também presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso, filiada à AMI, Associação Médica Espírita do Brasil, AMI Brasil. A nossa fala aqui, a convite do Edivaldo neste tão encantador tema da mediunidade, é para buscar explicar um fenômeno tão espetacular quanto natural da intervenção dos Espíritos no mundo material. Ainda no livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, no capítulo 9, em sua segunda parte, que mais tarde dera origem ao livro dos Médiuns, o eminente codificador Allan Kardec coloca algumas questões aos Espíritos sobre as intervenções do mundo espiritual sobre o mundo material. Isto vale a pena ser estudado pelos estudiosos interessados e mesmo por curiosos do tema. O tema que iremos abordar nesta oportunidade está colocado como parte de um relato do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, também é entendido como a justiça divina segundo o Espiritismo, que traça um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Apresenta numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte e mostra-nos sobre os Espíritos felizes, Espíritos em condições medianas, de adiantamento moral e os Espíritos infelizes. Neste caso, trataremos de um Espírito feliz, que tendo vivido na Terra segundo os preceitos da lei de amor, justiça e caridade, emerge do corpo físico após a morte com a sensação de felicidade inigualável, ao que se considera felicidade na Terra, isto é, na vida física. O doutor Demery, falecido em Albi, sede do departamento de Tarnes na região da Occitânia, na França, mais de a 25 de janeiro de 1865. Era um médico homeopata distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração de seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade. E, a despeito da idade avançada, nunca lhe conheciam fadigas e, se tratando de socorrer pessoas doentes pobres, jamais as apresentou. O preço das suas visitas era o que menos lhe preocupava e, de preferência, sacrificava as suas comodidades aos pobres, dizendo que os ricos em sua falta bem podiam recorrer a outros médicos. e, quantas e quantas vezes, ao doente sem recurso, provia do necessário as exigências materiais, no caso de serem mais úteis estas que o próprio medicamento. Encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pedir a ciência, como também a todas as filosofias, o doutor de Merri abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos mais solistos propagadores. Relação de mútua e viva simpatia se havia estabelecido entre ele e o senhor Allan Kardec e se compreendiam muito bem. E Allan Kardec que assim relata soubemos do seu decesso, isto é, a sua morte, a 30 de janeiro, segundo, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia da sua morte. diz o doutor Demerri, aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara a minha alma esse pesado sono a que se chama letargia, porém o meu pensamento velava, sacudiu o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me de um salto, fiz a viagem. Como sou feliz, não mais velho nem enfermo, o corpo, esse era apenas um disfarce, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como um pássaro que cruza celere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo. Pois bem, eu ensinarei, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão como homenagem eu vos dedico. Até breve. Em outra comunicação, também, o doutor Antoine de Merri nos traz a seguinte colocação, Não morri para vós, meus amigos, porém, para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez para entre os espíritos relativamente ao meu tempo de desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho nesse mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Sou feliz vendo os meus amigos comunicando-me com eles sempre que desejo. Não choreis meus amigos, porque me fareis lamentar o havermos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos ensinará para esta mansão, vos encaminhará para esta mansão onde nos devemos todos reunir finalmente. boa noite amigos, que Deus vos conforte ficando ao vosso lado. Ainda de uma carta de Montalbán, Allan Kardec nos demonstra o que ele diz aqui. Extraímos desta carta a seguinte narrativa. Isto é uma carta que veio da região de Montalbán, então ele vai, essa região fica já próxima da Espanha, perto de Toulouse, ainda na França. Assim, é fundamental que consideremos nesse contexto sobretudo atual da pandemia, como é que ao lado desse esforço da paciência, em busca da vacina, dos recursos terapêuticos para enfrentar o Covid-19, o que podemos fazer para a nossa autocura, o autocuidado, como é que nós podemos enfrentar essa situação que naturalmente traz estresse, preocupações, até medo, para que mantenhamos-nos em harmonia, mental e essa disposição mental possa interferir de maneira benéfica e positiva na nossa intimidade celular. Isso é um papel da doutrina espírita e, por outro lado, considerando todo esse esforço das medicações corretamente prescritas pela ciência, todos os procedimentos de prevenção, de proflaxia, o uso da máscara, o isolamento social, o papel da oração, do passe, da irradiação, da água fluídica ou da ação terapêutica via mediunidade. É isso que podemos pensar e refletir e oferecer a nossa contribuição para que numa visão ampliada de saúde contribuamos para a saúde particular, pessoal e coletiva. Certamente, há que se considerar à luz da doutrina espírita considerando essa interação constante, permanente entre o mundo espiritual e o mundo físico que há uma psicossfera mental, há fluidos que perturbam, que trazem, que criam um caldo de cultura provavelmente favorável à disseminação e à proliferação do vírus, do Covid-19. Então, vamos pensar recorrendo a essas reflexões que a doutrina espírita nos possibilita com o nosso professor doutor Luiz Augusto da AME de Mato Grosso. Bem, tivemos a oportunidade de ouvir as valiosas considerações do professor doutor Luiz Augusto, médico espírita da Associação Médica Espírita do Mato Grosso. Ele vai continuar conosco no segundo bloco. E você está convidado a permanecer internauta e ouvinte. Até já. Continue voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e Participe Coordenação e Apresentação Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá internautas ouvintes estamos de volta programa Novos Rumos Rádio Rio de Janeiro Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. Nós estamos no nosso programa de hoje tendo a oportunidade de estudar um tema muito interessante e até de certa forma curioso. Tenho em mãos o livro Céu e Inferno uma das obras da corificação que é que trata da vida espiritual. É uma das cinco obras básicas que se dividem em duas partes. Na primeira toda uma contextualização teórica ou doutrinária e na segunda são casos. E Allan Kardec como bom professor divide os casos a uma coletânea por exemplo Espíritos Felizes aqueles que passaram pela existência num processo de auto aperfeiçoamento numa melhoria contínua e fizeram juiz por mérito pelo próprio esforço dessa condição de Espíritos Felizes. Um deles é um médico doutor Demir médico homeopata médico do próprio Allan Kardec e ele no mundo espiritual continua na ação do bem e há um relato e o nosso querido doutor Luiz Augusto vai examinar é muito curioso eu queria que você acompanhasse com atenção ouvinte ou internauta porque diz assim Allan Kardec se refere a uma pessoa que houvera tido uma luxação e diz aqui o texto a crise não foi longa e ao fim observem bem de dez minutos da intervenção e da ação do Espírito com fricções e massagens como se um médico fosse e ele era só que era um médico desencarnado desapareceriam a inflamação e os traços da luxação retomando o pé a sua aparência normal a senhora às vezes estava curada como pode o que você acha isso é possível um espírito que foi médico é claro ele tem o domínio do conhecimento médico da ciência e ele numa outra dimensão no outro campo vibratório ele não tem mais o corpo de carne ele tem o perispírito como é que ele intervém numa atendendo assistindo como médico e até curando uma luxação num pé de uma pessoa que está encarnada como é que pode isso vou me lembrar que no livro dos médios que é a enciclopédia sobre a mediunidade de Allan Kardec fruto de pesquisas há um capítulo riquíssimo chamado Laboratório do Mundo Espiritual eu acho que não é por acaso que Allan Kardec se utiliza dessa expressão naqueles dias em que a ciência dava os seus primeiros passos abrindo todo um caminho para a ciência espírita bem então estamos aqui dizendo que vamos ouvir o nosso Luiz Augusto eu acho que é importante não foi sem razão que eu fiz o convite porque ele é médico e é um médico espírita ele pode fazer aquilo que Kardec propunha com muita propriedade ainda no livro dos médios no capítulo 3 que o Espiritismo toca em todas as questões que interessam a humanidade fazer essa relação entre a medicina os conhecimentos alcançados pela medicina eu falava no primeiro bloco na hipogenética né que que é um conhecimento novo do mundo da ciência que claramente mostra a possibilidade do meio seja ele alimentação o estresse o pensamento interferir na intimidade celular para o bem para o mal então é muito oportuno essas considerações que vamos ouvir do nosso querido amigo doutor Luiz Augusto com a palavra doutor Luiz Augusto ainda de uma carta de Montalban extraímos a seguinte narrativa havia ali uma pessoa uma médium sonambúlica senhora G também muito idosa que no dia 9 de fevereiro teria apresentado uma luxação do tornozelo luxação é uma lesão grave é um deslocamento da articulação que sai da posição esgarçando tecidos de ligamento que sustentam o processo articular muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim não foi uma simples luxação luxação não é uma lesão simples é mais grave do que uma fratura a luxação desloca todo o processo articular de posição ficando uma deformidade muito grande na articulação e uma ruptura às vezes dos ligamentos que sustentam a articulação em si imaginem um pé em posição diferente da normal em relação a perna era o que acontecia com essa senhora G no dia 10 alguns companheiros foram convidados dali de Montalbã convidados a fazer uma reunião junto com a senhora G eles não sabiam de nenhum fenômeno dessa surpresa que iriam encontrar lá encontraram a senhora com aquela luxação e ela logo se medianizou e enquanto estava no transe mediúnico ela apresenta então a visão de um médico curvado aos seus pés aquele médico ali lhe faziam massagens fazia algumas massagens nos pés e puxava o pé no alinhamento da perna para fazer com que a articulação voltasse à posição normal o que lhe causou muita dor e ela promoveu movimentos desordenados com o corpo referindo-se a grande dor que apresentava mais ou menos durante dez minutos esse processo se fez e essa senhora teve o seu pé colocado na posição correta e muito mais interessante do que isso todo aquele inchaço aquela situação que demonstrava a grande inflamação do processo articular se desfizera mas ela não conseguia ver a fisionomia desse espírito ela tinha a sensação de que era um espírito que estava na posição fazendo isso mas ela não identificava exatamente quem era porque não lhe via a face ele se levanta faz-se então na posição de que está saindo e ela de súbito se põe de pé e caminha até o centro da sala ela que antes não tinha condições de fazê-lo faz de forma muito natural levanta e vai ao encontro dele na sala ainda sem lhe virar o rosto ele coloca as mãos sobre a mão dela despedindo-se e daí ele faz a gentileza de se permear a visão de se deixar ver volta a ela então a condição sanambúlica mais ampla e ela então consegue visualizar o seu rosto e põe-se a chorar na realidade ela chega até a desmaiar nesse momento e é atendida pelos espíritos que ali o circundavam também junto com o doutor de Merri todos eles lhe apresentam as suas influências de fluidos positivos balsâmicos revitalizadores e ela recobra a sua consciência recobrando também a sua lucidez sonambúlica e conversando com todos os espíritos que ali se encontravam este caso nos serve para tirar algumas compreensões alguns ensinamentos do fenômeno da esfera mediúnica primeiro os espíritos desencarnados se comunicam com os espíritos encarnados isto é com os homens através de seus próprios implementos orgânicos utilizam-se da estrutura orgânica dos homens dos médiuns para que se possa fazer a sua comunicação esse é o primeiro o segundo é possível caracterizar a qualidade moral do espírito pelo caráter das suas manifestações pelo conteúdo das suas manifestações pelas suas palavras pelos seus comportamentos e sobremaneira pelos interesses que põem diante dessas comunicações em terceiro lugar os espíritos se deixam ver mas se deixam conhecer reconhecer ou não quando melhor lhe agrada eles não são vistos porque nós queremos eles se deixam ver porque eles se permitem serem vistos em quarto lugar o espírito para se tornar visível utiliza-se de matérias orgânicas sutis cedidas pelos homens pelos médiums são matérias orgânicas que saem dos seus corpos e que são cedidas a esse espírito eles também têm as suas manifestações que são manifestações emanações espirituais os seus fluidos espirituais se mesclam com os fluidos materiais dos médiums e eles também ainda incorporam a isso o fluido cósmico universal que é o fluido que dá origem a todos os tipos de matéria em qualquer lugar do universo juntando todas essas coisas sobre a ação do pensamento e da vontade do espírito ele pode condensar esses fluidos tornando visível dentro da competência de visibilidade que desejam ou apenas algo muito fluido que é sentido como presença algo muito marcante que é visto como a clara evidência e se pode até muitas vezes deixar tocar ou mesmo como foi feito na experiência célebre de William Crookes representando a sociedade britânica de ciência à época de Kardec encaminhado para desmascará-lo ele pôde materializar o espírito Kate King colocar na balança e medir a altura peso e tomar características físicas retorna William Crookes por exemplo a real sociedade britânica de ciência para dizer que tudo o que o senhor Allan Kardec propagava era verdade ele que foi para provar as mentiras retorna confirmando como verdade todo aquele processo é o homem que primeiro desintegrou o átomo e que primeiro de maneira científica comprovadamente traz à ciência a reflexão e à demonstração de que os espíritos também se materializavam quinto é através dessa capacidade de interação com os médiuns que se habilita a fazer procedimentos como se fossem encarnados é se tornando materializados é fazendo esse grau maior ou menor de materialização que eles podem deslocar corpos de lugar como se fazem as brincadeiras com o copo é também que se faz a escrita direta como a escrita com fogo sobre a pedra como se deu com Moisés todos esses fenômenos físicos se dá por intermédio de matéria física orgânica cedida pelo médium então esses procedimentos de operar de tirar algo de alguém do interior do seu corpo tirar um tumor consertar o piterígio de um olho fazer qualquer procedimento como se médico ou dentista fosse isto é possível através da cedência dessa matéria que ora denomino ectoplasma trazendo o termo conhecido da ciência espírita o ectoplasma cedido pelos médiums é que faz com que se possa o espírito materializar e conduzir tais procedimentos o sexto ensinamento e último que quero deixar aqui a partir disto seus conhecimentos seus saberes o seu amor as suas características de pessoa abnegada e caridosa não se extinguem não se esgotam com a morte todos os espíritos carregam consigo aquilo que ele é ninguém se muda a partir de passar pelo portal da morte somos encarnados aquilo que seremos desencarnados então todas as características ninguém se torna um homem bom porque morreu para ser bom é preciso exercitar a bondade a misericórdia a caridade aqui em vida é o que o doutor Antoine Demery sempre fez em toda a sua prática de vida ele foi um homem feliz mesmo com poucas posses porque ele trabalhava muito mais para os pobres doando de si do que exatamente buscando na sua profissão o acúmulo de recursos ele doou-se a o outro era caridoso era abnegado era bom era misericordioso e assim ele pôde desencarnar e está no rol dos espíritos felizes e como era muito pouco apegado à matéria dela se desfez rapidamente no mesmo dia podendo assim comunicar-se no mesmo dia da sua morte o que não é comum aos espíritos de mediana capacidade moral desenvolvimento moral muito menos aos espíritos infelizes um grande abraço para todos a minha gratidão ao Edivaldo Roberto por esta oportunidade bem então nós ouvimos o nosso querido Luiz Augusto e aí nos cabe a nós pensar há uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles que ela fala do médico interno do médico interior eu tenho dentro de mim você tem dentro de você um médico um médico nós somos espíritos e é essa condição de espíritos imortal que nos dá a condição da autocura nós somos médicos de nós mesmos então eu queria que você nesses dias difíceis que nós estamos atravessando pensasse nisso e eu para tanto concluindo o programa de hoje eu queria compartilhar com você do nosso querido Emmanuel no livro Fonte Viva um capítulo contítulo estás doente e a oração da fé salvará o doente e o senhor levantará é Tiago que diz isso diz Emmanuel todas as criaturas adoecem o adoecer é da nossa condição atual de espíritos que se agiam num planeta de provas e expiações todavia são raros aqueles que cogitam de cura real se te encontra enfermo não acredites que a ação medicamentosa através da boca dos poros te possa restaurar integralmente o comprimido ajuda a injeção melhora entretanto nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração a mente é força criadora pela hipogenética trazida pela ciência atual a mente que produz o pensamento a emoção pode ser pensamentos e emoções que curem mas pode ser pensamentos e emoções que perturbem a doença a vida diz Emmanuel pouco a pouco plasma em torno de seus passos aquilo que desejas de que vale a medicação exterior se prossegue triste acabrunhado ou em submisso de outras vezes pede o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais mas ao surgirem as primeiras melhoras abandonam o remédio ou o conselho salutar e voltam aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade certamente a humanidade de uns tempos aos dias de hoje pelo consumismo pelo hedonismo pelo materialismo tem optado por comportamentos hábitos que não são os mais saudáveis é hora de repensar como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de cólera a raiva a irritabilidade constante ou o desânimo a indignação rara quando justa e construtiva no interesse geral é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviço de elevação contudo a indignação diária a propósito de tudo de todos nós mesmos é um hábito pernissuoso de consequências imprevisíveis o desalento por sua vez é clima anestesiante que entorpece e destrói e que falar da maledicência e da inutilidade com os quais despendes tempo valioso ao longo em conversação em frutífera extinguindo as tuas forças que gênio milagroso que doará que doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar nem desculpar se não ajudas nem compreendes se não te humilhas para os vizinhos superiores nem procura harmonia com os homens no programa de 15 dias atrás eu falei que nós temos um período no Brasil de uma quase hegemonia uma presença forte de uma religião do ódio dos guerreiros que querem combater em nome de uma das suas verdades só eles possuem a melhor religião a melhor verdade por mais se aprecem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor devoras as próprias energias vítima e imprevidente do suicídio indireto se estás doente meu amigo acima de qualquer medicação aprende a orar e a entender auxiliar e preparar o coração para a grande mudança desapega-te de bens transitórios que foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei de uso e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido a vida maior onde encontramos sempre a consciência foge a brutalidade agressividade ao ressentimento enriquece os seus fatores de simpatia pessoal vamos usar a rede não para agredir a rede social não para agredir para ferir para amaguar mas para mensagens positivas de alegria de bom ânimo busca a intimidade com a sabedoria vamos aproveitar a quarentena para estudar mais para refletir para orar meditar não manche seu caminho serve sempre mesmo em casa em isolamento físico vamos procurar a solidariedade como muitos estão fazendo trabalha na extensão do bem guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos seus passos aqui ou além o senhor te levantará queremos concluir o programa com essa expressão o senhor te levantará vamos guardar o coração em Jesus e ao isso fazer colocar em nós o ânimo renovado de que o senhor amigo incondicional nos levantará de nossas dores dos nossos sofrimentos dessa hora difícil que nos alcança a todos numa pandemia entreguemos-nos a ele senhor da vida aquele que conduz a nau que é a terra de maneira firme e amorosa tendo na doutrina espírita a doutrina consoladora e buscando estudá-la e entendendo-a de maneira própria e concentrânea aos conhecimentos atuais da ciência da saúde da cura pensemos na mediunidade para honrá-la bem dizendo os médios dignos que estão voltados para o trabalho da cura pela fluidoterapia pela magnetização da água pelo trabalho de radiação que permanecem muitas instituições espíritas apesar da necessária quarentena isolamento físico como também encerrando enaltecemos todo o movimento religioso que procura apoiar consolar consolar trazer mensagens de saúde e paz muito obrigado internautas e ouvintes e até o nosso próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Roubos A Rádio Rio de Janeiro